Vamos nessa ao vivo do lendário Enfield, tempo bom aqui em Liverpool, logo mais bola rolando. Meu nome é Gustavo Vilani, tô aqui com Caio Ribeiro pra comentar o jogo. Hoje tem partida de ida da disputa por uma vaga na final. É Liverpool e Vila Real. O jogo de ida é em casa, o elenco é mais forte, o favorito hoje aqui é claro, Vilani. Mas em campo as coisas costumam não ser tão simples assim. E eu imagino que o jogo seja disputado. Vamos ver a proposta deles hoje. Um revés pode complicar bastante os planos pra volta na casa do adversário. O Liverpool vem com esse time pro jogo. O gaúcho Alisson no gol, Robertson tá pronto pra jogar com o Alexander Arnold, são os laterais. Salah começa com o Mané, um de cada lado. E pra fechar, mais um jogador, um atacante lá na frente. Um dos grandes ídolos da história do Vila Real nasceu no Brasil. Marco Sena, volante bom de bola. Passou 11 temporadas no Submarino Amarelo. Foram mais de 350 jogos pelo clube, Vilani. Jogou muita bola. E aí veio o convite pra ele se naturalizar e defender a seleção espanhola. Chegou a jogar até a Copa do Mundo pela Roja. O Vila Real tá pronto pro jogo, olha só. Equipe armada no 4-4-2, Caio Ribeiro. Eu gosto desse esquema desde que a equipe jogue de maneira compacta. Com as três linhas muito próximas. Aí acho difícil de ser vazado. Aí a Esportes transmite pra você primeiro jogo semifinal. UEFA Champions League, valendo! Quero ver! Defendeu! Inacreditável o que faz o goleiro. Que ponte! Levanta pra área. Afasta, arrepia o escanteio. Chicotada na cara dela, passa perto pra fora do gol! Pegou muito bem de voleio. Se sai o gol, a galera tinha que sair do estádio, pagar o ingresso e voltar de novo. O rei egípcio, Moça, lá vai a campo. Quero te ouvir, Caio. É o artilheiro do time, vem jogando muito. Vila, a capacidade dele de se posicionar e de finalizar bem é impressionante. Bom, bom passe pelo alto. Ela sai, desviada. É escanteio. Parerro, escanteio batido. Fantástica defesa do goleiro, que tempo de reação perfeito. Parerro, bate o escanteio. Afasta mal, tem jogo ainda. Vem escanteio de novo por aí. E aí? Gerrard Moreno. Gol! Para fazer um a zero na decisão. Isso aqui é semifinal. Pressionaram a saída de bola, roubaram e meteram no fundo do gol. Quando você marca adiantado e rouba a bola, você já está do lado do gol. Mandaram bem dessa vez. Eu confirmo. Placaram a zero. Desce Salata em campo para jogar. Quero ver o gol para empatar. Gol! Para empatar o jogo. Para voltar para a partida, para buscar a virada. Bela visão de jogo. Dá para ver como ele conseguiu achar o espaço na frente do gol. Aí foi só finalizar com precisão para mandar para a rede. O FIFA em forma. A bola volta a rolar e o placar é de um a um. Colocelso. Parejo. Vila Real toca, toca, trabalha com paciência. Pela defesa. Segurou firme. Vanda. O árbitro apita a falta. Carrinho imprudente no mínimo. E vem cartão amarelo para ele. Joga pendurado. Tem que tomar cuidado. Thiago. Henderson. Assim não, Salah. Perdeu. Perdeu. Gerrard Moreno. E vem ataque. Atenção. Não deu. Mata o ataque. A bola é da defesa. Vai bem. Vai bem. Corta o passe. Bola enfiada para correr. Segura a bola. Sem perigo. Cruzamento. Vigo nas mãos do goleiro. Zadio Mané. Bela defesa. A bola de endereço. Todo mundo na boca do gol. Árbitro aponta esse escanteio. E a chance para desenho empatar o jogo. O chute de fora da área no replay, não foi dessa vez. A batida foi de muito longe. Dessa distância não pode tomar o gol. Alexander Arnold. Henderson. Tocou mal, direto na marcação. Boa bola enfiada. Pedraça. Domina, toca com paciência para tentar desempatar o jogo. Thiago Alcântara, supressão. Entrada feia do carrinho, o árbitro viu, deu a falta. Cartão amarelo, caiu. Era para amarelo sim, cartão bem aplicado. Diogo. Fabinho. Alexander Arnold. Recupera, limpo. De carrinho. Vamos ter mais um minutinho de bola rolando aqui. Ótimo desarme, interrompe o ataque. Chegamos ao fim da primeira etapa. Jogo de ida, semifinal. UEFA, Champions League. Bola rolando no segundo tempo. Mohamed Salah. Fabinho. Cortado o passe do Fabinho. Vai bem na marcação. Vai conduzindo com a bola no pé. Daí dá para levantar. All rear. Bola para o Gerardo Moreno. Dividida, limpa. Fabinho. Passe do Fabinho não é bom. Tocou mal. Thiago Alcântara. É agora. Faz. Não passa na zaga. Levantou. Boa visão do jogo. Lo Celso. Pode fazer para desempatar. Gol. Para jogar mais tranquilo. A partir de agora eles passam a frente no placar. A marcação bobeou. E o time armou um contra-ataque muito rápido. E olha que a marcação estava em cima. Mas ainda assim a finalização saiu perfeita. 2x1 no placar e a bola volta a rolar. Fabinho. Thiago. Henderson. Chega firme, limpo e tira. Alberto Moreno. Deu bem a jogada e intercepta o passe. Salah carrega. Vai descendo. Olha só para empatar. Atenção. Gol. E é do Liverpool que empata o jogo. Agora o jogo é outro. Vilani, o momento é do Liverpool. parecia que ela ia no travessão de tão rente que passou. Foi no limite. Foi no limite mesmo. Mas eu acho que foi consciente. Ele quis colocar ali. Dois a dois. Dois a dois. Dois a dois. Que jogo. bola por cima. Boa visão. Lindo desarme na hora certa. Ele já ia bater. Atenção. Pode sair o contra-ataque. Perdeu. Perdeu. Acabou com o contra-ataque. Enfiada perigosa. Quero ver. Faltou tranquilidade. A pressão deu certo. Jogo parado para a substituição. Henderson. Desce firmino. Tem campo para jogar. Olha só o desempate. Gol. Para passar a frente no placar. Para jogar a pressão para o outro lado. com uma ajudinha providencial do travessão. É gol. No limite. Essa bola matou o goleiro. Não tinha como pegar. Placar favorável. O time vencendo. Vem substituição para retofar o fôlego. Vamos para o jogo. E o Liverpool está na frente. O corte é bom. Substituição para o Liverpool. Vem na frente. O número 14. Jordan Henderson. Para ser repressado por o número 7. James Milner. Recebe Milner. Chance de contra-ataque. Eles vão descendo. O contra-ataque avança. Gol. Da raça. Lutaram até o fim. Até empatar o jogo no finalzinho. Caio. E acho difícil tirar o empate do placar agora. Restam poucos minutos. Uma reação histórica. Eles conseguem empatar o jogo. Que coisa. Minutos finais. O Liverpool não está satisfeito com o empate. Desce para o ataque. Atenção para fazer e desempatar. Bote preciso para botar a ordem na casa. Afasta o perigo. Apita o árbitro. Acabou. O jogo de ida acaba em empate. Caio Ribeiro. Nossa opinião. Amigo. Boa noite.